Opa galera, antes de começar o vídeo aqui, eu quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar aquele like no vídeo, beleza? Que fazendo esses três passos, vocês vão estar me ajudando demais, vocês não tem ideia, beleza? E galera, no vídeo de hoje aqui eu tô aqui no Sleep Blocks, tá? Que mano, é um jogo até que interessante, é daorinha até que tá aqui no Roblox, igual o Fall Guys aí, mano. Muito da hora, mano, pra quem não tem... mano, eu tô curtindo, eu gostei pra... eu gostei pra falar a verdade, eu gostei um pouquinho dele, tá? Eu tenho Fall Guys, mas mano, aqui também é da hora, beleza? Vocês podem estar jogando aí. Lembrando, o link do jogo vai estar aí na descrição, tranquilo? E galera, assista o vídeo até o final, mano, pra vocês verem tudo certinho sobre o jogo aí, como é que é, mano. Pra vocês verem os minigames que tem. Provavelmente faltou alguns minigames ali que não teve no vídeo. Mas mano, se vocês quiserem jogar, o link tá aí na descrição. E o que mais que eu quero falar, velho? É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. É, mano, eu também tô trazendo esse vídeo aqui... Nossa, mano, os caras já começaram a me empurrar até aqui, velho, aí não. Mas velho, é o seguinte, galera, eu trouxe esse vídeo aqui pra diferenciar um pouco de Pig, né, mano? Tô pensando até em trazer em vários outros vídeos, tipo Tower of Hell, Murder Mystery, Jailbreak e outros jogos assim, mano. Porque, velho, só Pig vai ficar enjoativo, mano, e, mano, eu não quero isso daí. Então, mano, eu vou parar um pouco de trazer Pig, tá? Mas lembrando, galera, amanhã já vai ter vídeo de kit de novo, porque vai lançar o Final Secreto hoje, tá, galera? Então, mano, não se preocupem, Final Secreto de Kit vai ter. Mas é isso daí, galera, agora continue com o vídeo. Tchau! E aí, galera, no vídeo de aqui, estou aqui pra mais um vídeo, só que, mano, um vídeo diferente, sem ser de Pig dessa vez, galera. Que é o seguinte, mano... Nossa Senhora, eu vou tirar esse barulho, velho, que é um pouco irritante, mano. Mas, velho, é o seguinte, eu tô aqui no Sleep Blocks, tá, galera? Que é um Fall Guys aqui no Roblox, pra quem não sabe, beleza? É, eu não sei se ele ainda tá em beta, eu não sei ainda direito, eu entrei aqui agora há pouco, tá? E, galera, é o seguinte, eu já joguei uma partidinha anterior aqui, antes de eu começar o vídeo, beleza? Só pra ver como é que é, mano, e é um pouco interessante, tá, galera? Então, velho, bora ver aqui junto com vocês, né? Dá pra gente empurrar as pessoas aqui, ó, apertando o E, mas eu não vou empurrar agora, não. Não, não vou empurrar agora, não, velho. Depois eu vou lá e empurro alguém, velho, ó. Hélice gigante, beleza. Chega ao ponto final, mas cuidado com as hélices gigantes, beleza, ó. É, mano, é realmente igual um Fall Guys, praticamente, né? Olha aqui o tanto de galera que tem aqui, né? E, velho, bora começar aqui, bora ver como é que é disso, ó. Bora, galera, ó, foi. E, mano, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui a galera gosta de ficar empurrando, velho. Isso aqui que é um chato. Mas, enfim, ó, vamos pular. É, realmente, mano, como é que eu vou pular ali? Olha a velocidade desse negócio, velho. Dá pra pular, é possível, é possível, galera. Eu já passei desse aqui. Então, velho, é possível pular assim, ó, GG. Então, mano, agora vamos continuar aqui, ó. Bora continuar, bora continuar. O ruim, galera, da diferença desse daqui pro Fall Guys, é que esse daqui não tem checkpoint, galera. Isso mesmo... Nossa, velho, eu mosquei ali. Mas, velho, esse daqui não tem checkpoint. Esse daqui vai deixar um pouco ruim o jogo, né, mano? Não tem checkpoint. Tipo, no Fall Guys, por exemplo, se eu passei nessa linha roxa, eu tenho checkpoint daqui, entendeu? Mas aqui é diferente, eu não tenho. É, beleza. Eu acho que eu não vou ganhar nessa daqui porque, né, eu sou muito ruim. Eu tô conseguindo perder em vídeo, mas quando eu jogo em off, eu consigo ganhar de boa, né? Aí, mano, eu não tô conseguindo, velho. Eu não tô conseguindo. Velho, o que acontece sem encostar aqui? Não acontece nada. Então, esse negócio aqui é praticamente só de enfeite, velho. Podia, pelo menos, sentar, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas, enfim, ó. Não, não deu. É, beleza. Então, tá, galera, eu vou calcular aqui como é que eu devo pular esse negócio, pra falar a verdade, que eu não faço a menor ideia de como que eu vou pular esse negócio. Tá, ó. 3, 2, 1, e agora? Meu... Ah, mano, olha isso. Dava certo. Eu tava indo pulando certinho, velho. Mas, enfim, ó. Vamos aqui continuar. É, eu acho que realmente, galera, dessa aqui eu não vou passar. É, eu não vou passar. Então, esquece, tá? Mas vamos aproveitar e vamos empurrar essa menina aqui, ó, também. Papo. Ah, papo. Empurrei o cara lá de trás. Esse empurrão aqui é forte, galera. Eu não sabia disso aqui, não. Mas, beleza, galera. Vamos esperar essa partida aqui acabar, ó. Porque, mano, isso aqui eu não vou conseguir passar nunca. Se essa hélice aqui fosse de pelo menos só dois negócios, eu acho que eu conseguiria bem mais fácil, né? É, mas é, né, mano? E, galera, pra quem não sabe, o link do jogo vai estar aí na descrição, beleza? É só vocês entrarem aí. E, beleza, o cara me empurrou. Eu tava gravando. Mano, nossa, beleza, cara. Não, de boa. Mas, enfim, galera, o link do jogo vai estar aí na descrição, se você quiser jogar, beleza? Foi criado pelo iBullGo, a mesma pessoa que criou o Pigson, né? Pra quem não sabe, eu também já trouxe Pigson aí no canal, né? E vai, vai lá agora. Nossa, velho, olha isso. Os caras ficam me empurrando, velho. Isso aqui é um sacanagem. Vou empurrar esse cara aqui também. Não dá pra empurrar agora. Meu Deus do céu. Mas, enfim, galera, bora esperar aqui. 3, 2, 1 e bora ver aqui, mano. Vamos ver do que vai ser. Peças caídas. É, mano, é praticamente um ob, é um Tower of Hell isso daí, eu diria. É, é um Tower of Hell, galera. É, realmente, é um Tower of Hell. E a gente tem que subir. Esse negócio aqui não tem no Fall Guys, tá? Pelo que eu sei, não tem uma torre dessas. Mas, bora ver aqui como é que é. Beleza, vai. Beleza, galera, aqui, ó. Já começa como? Os caras já começam te empurrando. É uma loucura total aqui, galera. Aqui não tem dessa, não. Beleza, aqui a gente vem pra cá. Tranquilo. Beleza, a gente continua aqui. Pra cá, beleza. Pra cá. Não, eu caí tudo! Não... Tá, vamos continuar. Vamos ver, mano. Eu acho que eu consigo passar, galera. Eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu já devia ter cortado o caminho e pulado pra aquela nuvem, velho. Pra falar a verdade. Mas, enfim, galera, aqui, ó. A gente pula pra cá agora. Perfeito. A gente vem pra cá. Beleza, beleza. Ó, calma. Calmou, calmou. Beleza, beleza. GG, galera, consegui! Peguei 73 moedas, mano. Consegui passar de uma parte ali, velho. Eu nem sabia que eu consegui fazer isso. Mas acabei conseguindo, né? Tem bastante galera que fica confusa no caminho. Porque até eu fiquei confuso de como fazer esse negócio aí. Mas, enfim, é bem tranquilo fazer. Não é tão difícil assim, não. Tem dois caminhos pra você subir ali em cima. Então é bem tranquilo, tá, galera? Beleza, galera? Tô de volta aqui, velho. E agora é o Portas Falsas, né? Que esse aqui tem no Fall Guys, tá? Mano, eu tenho um Fall Guys, tá? Então eu sei como é que é o jogo. E, galera, é o seguinte. Eu só não trago vídeo de Fall Guys porque... Ah, mano, me empurraram, mano. Tinha que alguém me empurrar, né? É impressionante. Sempre tem aquele cara que vai me empurrar. Olha aí, me empurraram de novo. Não, é impressionante, velho. É impressionante. Mano, depois eu vou jogar com uma conta fake aqui, galera. Que tem uns inscritos aqui do canal. Então salve pra todo mundo que tá vendo esse vídeo. E tá aqui no server, mano. Mas, velho, é, mano, é um pouquinho chato que os caras ficam focando, né? Então, sei lá, velho. Ou não, né? Eu posso jogar de uma conta alt aí, né? Pra ficar bem tranquilo. Mas, enfim, ó. Cadê? Os caras não acharam a porta certa aí, GG, mano. Olha isso aqui. Os caras me empurraram. E dois ainda tá aqui, velho. Nossa, tomara que seja alguma dessas. Não é nenhuma. Ah, não. É aquela lá. Nossa, senhora. Olha onde é que foi a porta. Ah, tá. Nossa, velho. Olha aí, mano. Os caras ficam empurrando. É uma coisa de doido isso aqui, galera. É uma coisa de doido. E aqui, mano, se você ficar em cima desse negócio aqui, você morre. Eu não sabia disso aqui, não. Porque eu não sabia, galera. Mas vou empurrar também. Porque quem me ficava me empurrando ali, eu também vou empurrar agora. Agora eu vou ser bravo. Agora eu não vou ser bonzinho mais, não. Mas, beleza. Acho que a gente já chegou no final aqui, ó. Perfeito. Chegamos no final. Ah, me empurrar. Mano, como é que esses caras conseguem me empurrar lá de cima, velho? É impressionante. Mas não, ainda não chegamos no final, velho. Tem mais coisa. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Tá, vamos lá. Beleza? Vou empurrar esses caras aí também, ó. Cairo tudo pro Void. E GG, galera. Conseguimos aqui passar, né? Nossa, eu ganhei mó pouca moeda. Tadinho de mim. Mas, enfim, galera, ó. Vamos ver quem que tá vivo ainda, velho. Tem essa câmera aqui. É, beleza. Ela já desistiu. Não sei o que aconteceu com ela. Ahn... E tá, mano. Tem esses caras aqui. Então, velho. Vou esperar até a próxima partida e eu volto com vocês, tranquilo? Beleza, galera. Tô de volta aqui, velho. E agora a próxima rodada é esse Pula Pula aqui, velho. Talvez... Deixa eu ver, mano. Acho que eu vou tentar fazer um... Ali em cima, mas acho que não vai dar certo esse negócio aqui. Não, então acho que eu nem vou tentar, pra falar a verdade. É, que você... É, eu acho que eu nem vou tentar, galera. Acho que eu nem vou tentar. Mas, enfim, ó. É pra essas plataformas aqui desse lado cair, tá? Tipo, alguma plataforma dessa daqui vai começar a tremer muito e vai cair, velho. Eu não sei porque aqui não tá caindo. Será que vai cair mesmo? Eu não sei agora, velho. Eu não sei. Vamos ver, né, galera. Vamos ver. O ruim, velho, é que tem galera aqui que fica empurrando, mano. Isso aqui que vai ser um pouco ruim. Ah lá, galera. Realmente. Ela ficou vermelha, já era. Olha lá, velho. Os caras ficam empurrando aqui. É uma... É uma loucura total. Olha isso aqui, velho. Ah, pô. Tô durão aqui. Meu Deus. E, mano, muita coisa atrapalha porque eu também tenho essa tag pro, velho. Sem querer querendo comprar um negócio lá pro pra ver se eu ganhava alguma coisa. Eu só ganhei essa tag. Eu não queria essa tag. Porque daí os caras ficam achando que eu realmente sou pro e ficam focando em mim. Eu sei lá, velho. Os caras podem ser até inscritos do canal e... Sei lá. Aí os caras gostam de focar lá. Viu, mano? É isso daí, mano. Vá, pô. Olha isso aqui, mano. Dá pra eu ficar aqui. Não, vou também empurrar agora. Vou também empurrar todo mundo aí. Mano, olha lá, velho. Quando você é empurrado é melhor. Porque você fica deitado assim no chão. Acho que fica até melhor, velho. Ai, meu Deus. Agora já era pra mim. Não, pera. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, galera. Não, empurrei. GG, ó. Quase empurrei um cara pra fora ali, galera. Vamos tentar empurrar mais, galera. Tá, vamos ficar empurrando agora também, velho. Agora eu vou ficar empurrando. Não tem mais dessa, não. Ok, beleza. Empurrei alguém. Não, eu não sei se eu tô empurrando alguém, galera, pra falar a verdade. Mas eu tô empurrando todo mundo aqui, ó. Todo mundo que tá aqui. Vai todo mundo, ó. Beleza, vamos esperar aqui, ó. Quase. Eu acho que eu não empurrei ninguém, beleza. Vou pular aqui agora de novo. Aí, beleza. Empurrei. Mas não, mano. Esse acho que empurrão aqui não é muito bom, não. Tipo, ajuda um pouco. Mas não é aquele... Né, mano? Não é aquele negócio OP, né, mano? Que tem no Fall Guys. Que você dá um empurrão e o cara voa lá pra galáxia, sei lá. Mas, enfim. Vamos tentar ganhar esse aqui também. Acho que eu vou ganhar. Ah, beleza. 5, 4, 3, 2, 1... É, beleza, mano. Eu ganhei. É, da hora. Curti pra caramba, velho. Muito show. Não sei o que é esse 118 aqui. Mas, galera, mano. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? É, lembrando, se gostaram, deixa aquele seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Trouxe um vídeo diferente aqui, sem ser de Pig, né, mano? Porque, velho, o Pig já tá ficando um pouco enjoativo. Então, eu vou tentar trazer um pouco mais de vídeo. Vou tentar trazer um Tower of Hell ali. Um Murder Mystery. Um Jail Break, quem sabe, né, mano? Também aí eu ia notificar vocês de itens grátis, né, mano? Que eu não tô notificando mais. Eu tô falando só lá no Discord, tá, galera? Então, mano... Nossa, eu já me empurraram aqui. Impressionante. Então, galera, aproveite e já entre lá no Discord, beleza? Que lá eu sempre mando alguma notícia. Sempre faço uma votaçãozinha ali, beleza? Então, velho, o link tá aí na descrição. O primeiro link de todos. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau!